E meus amigos, hoje começando mais uma decisão pra vocês, aqui no canal do Lada Art. Gente, rapaziada, mano, hoje estou indo viajar com meus amigos e, mano, essa viagem vai ser muito incrível, porque a gente está indo pra Balneário Camboriú. E, mano, de verdade, vai ser muito massa, porque a gente sempre planejou essa viagem, tá ligado? É, rapaziada, a gente vai viajar com as três CBR1000 junto, mano. Quem vai nessa viagem? Eu, Thiago Reis e Renato Guarçaia. Mano, essa viagem a gente, mano, está esperando por muito tempo, tá ligado? Essa viagem a gente estava adiando, a gente já marcou data, a gente não foi na data e hoje a gente simplesmente está indo, mano. Tipo, a gente não planejou essa viagem e a gente falou, vamos, vamos. Todo mundo olhou pra cada dois e falou, vamos. A gente simplesmente arrumou as malas e estamos indo, tá ligado? Vai ser muito massa. E eu, mano, comprei roupa, pai. Mano, olha como eu fiquei bonitão na roupa. Ah, não, mano, isso aqui é vida, pai. Não, isso aí é... Não, e olha isso aqui, mano. Não, de verdade, mano. Dá o bateu close, parceiro, ó, ó. Ah, não, isso aqui, isso aqui, não tem como, pai. De verdade mesmo, eu queria viajar sim, quando eu estava viajando. Mano, você viu? Mano, eu estou de meia, porque ainda vou colocar a bota. Comer a mala, Tita. Ó, quero presentinho, tá bom? Que presentinho, não quero mais nada na mala, não, filho? Véi, você é louco, mano. Mano, ou de moto. Sabe, pai, sabe que é de, tipo, CBR 1000? Meu Deus, é meio rápido assim, igual a sua mão. Foi, irmão. Isso é da hora, viu? Eu fui de CBR 1000, mãe. Pega até nos anos. De verdade, mesmo. Fala nada, viu? Minha mãe me ajudou aqui com a mala, porque foi de última hora, mãe. Última hora pra variar, né? Eu estou indo pra praia. Cuidado, irmão. Estou indo pra praia, mãe. Vai de bicicleta, que é um seguro. Nós estamos indo a 200, por... Mentira, a velocidade ali. Graças a Deus. Graças a Deus. A 60, né? Por favor. A 60. Ah, mano, 60, nossa senhora. Ó, juro. Como você vai levar tudo isso na moto? Então, nós estamos indo com um amigo que está indo de carro pra ele levar as malas pra nós. Não, tem que levar na moto. Tá louco? Mano, vamos descendo. Rapaziada, se preparem, porque essa viagem vai ficar pra história, mano. Vai ser aquelas viagens que a gente olha quando eu e o Renato é de Camaro. Eu lembro. Mais antiga. Camaro, né? Tipo, mano, a gente já foi de Peugeot. Lembra que o seu carro já foi de Palio. Mano, essa viagem vai ficar pra história. Eu quero assistir esse vídeo lá na frente. Mano, Palio. E lembrar dessa data de hoje, então. Nossa, vai ser muito massa. Eu lembro. Chama a rapaziadinha, mano. Se liga só que hoje eu estou no site da Blaze pra mostrar pra vocês o jogo novo da Blaze. Lembrando que pra jogar tem que ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade, tá bom? Aqui na Blaze você pode ganhar ou perder. Você quer jogar agora, mano? Então vem comigo, clica no primeiro link na descrição do vídeo. Faz o seu cadastro usando o meu bônus, que é Léo 2022. Eu separei especialmente pra você. É um bônus da Blaze e do Léo da Hornet de boas-vindas. Vai usar Léo 2022 pra você ganhar até mil reais. Milzinho. E também 40 rodadas grátis. Demorou? Então, você feito isso, você já vai cair aqui na tela principal da Blaze. Ó, eu tô na minha banca. 2.797. Eu vou subir ela até uns 10 mil reais hoje, papai. Vem comigo, meu irmão. Se você não tem dinheiro ainda na sua banca, deposita. É bem facinho, mano. Pra você depositar é pelo Pix, tá bom, rapaziada? Você quer sair, princesa? A Sky queria sair. Mas enfim, pra você colocar o dinheiro na Blaze é bem fácil. É pelo Pix e o depósito mínimo é de um realzinho, rapaziada. Então, bora lá. Vamos jogar porque hoje o jogo novo da Blaze promete. O Fruit Slice. Esse jogo aqui não tá tendo pra ninguém, papai. Sabe por quê? Mano, com três frutinhas, mais ou menos, você já faz a boa e eu vou te mostrar. Coloquei mil reaisinho. Ah, Léo, eu nunca joguei e não sei jogar. Aprende comigo. Ó, você não vai perder caso a frutinha cair. É, a intenção do jogo não é sair cortando todas as frutinhas. É você pegar a frutinha multiplicadora pra você sempre multiplicar o seu dinheiro, tá bom? Você só perde se por acaso você cortar a frutinha que tem a bomba. Você entendeu? Então, bora lá, vamos começar. Cortar aqui a primeira frutinha. Opa! 1.55 já multiplicou meu dinheiro por 1.555. Chama. Opa, uma perinha. Já consegui 2.222 reais. Com duas frutinhas, eu consegui o dobro. Então, eu vou retirar. Retirei, sabe por quê? Porque eu já tô com 4 mil na minha banca, meu irmão. Vambora, com duas frutinhas, hein? Você decide a hora de parar, você decide quanto você quer jogar, você decide se você quer jogar de uma em uma frutinha, se você quer pegar três ou mais pra ganhar mais dinheiro. Tudo depende de vocês. Bora pra mais uma, papai. Opa, subiu uma ameixinha. Não vou pegar, não. Essa aqui eu também não vou pegar, não. Essa aqui também não. Opa, essa aqui eu vou. Opa, aquela ali tava com cara boa. Essa aqui também vou. Opa, 1.700 com duas frutinhas, hein? Mano, essa daqui eu vou. 1.280. Eu paro ou continuo, rapaziada? Já ganhei 1.000 de lucro, hein? Vou mais uma. Opa, 3.333. Opa, 5.000 reais, rapaziada. Eu tô falando pra você que esse jogo da frutinha tá pagando muito. Mano, esqueça tudo, papai. Ó, 8.000 na minha banca. Em apenas duas jogadas, mano. Cês viram, né? Mano do céu. Bora pra mais uma, que o pai tá tá bom hoje, meu irmão. Vou cortar só as três. Ah, o quê? Cortei três de uma vez, papai. 2.621. Eu já vou retirar isso aqui, porque foi lindo demais. De uma vez, já fiz a boa. Já tô com 9.681. E bora pra mais uma, mano. Bora pra mais uma, porque eu tô mito hoje. Ah, peguei bomba. Só foi eu falar. Mas não tem problema, não. Bora pra mais uma. Ganhei três e perdi uma, hein? Lembrando que a primeira que eu ganhei, eu acho que a segunda, eu ganhei 5.000 reais. Então, mano, não tem problema, tá ligado? Eu perdi uma só. Eu tô com a minha banca gorda. Tô com 7.000 na minha banca. Tô com 1.500 já, pra retirar. Bora. Mano, eu vou cortar isso aqui. Mano, eu acho que eu vou bater 10.000 agora, hein? 2.600. Só mais uma. Vai, laranjinha. Vem. 3.500. É isso, eu vou bater 10.000. Toma. 4.685. Mano, recuperei e ultrapassei a minha banca que eu queria de 10.000 reais. Tô com 12.350, meu irmão. Esqueça tudo, mano. Esse aqui é o novo jogo da Blaze. Mano, muito massa de jogar, tá ligado? Você vai cortando as frutinhas, vai multiplicando o dinheiro. Quanto mais você corta, mais você multiplica e mais você ganha. Mano, top demais, rapaz. E agora eu vou jogar com vocês um jogo que eu gosto muito também, que é o Crash 2. Como que eu jogo o Crash 2, Léo? Mano, esse Crash 2, rapaziada, ele é um foguetinho que vai subindo e vai multiplicando aqui, ó. Tá vendo? Esse número é o multiplicador dele. Quanto mais ele sobe, mais multiplica. Então, supondo aqui, ó. Vou colocar mil reais. Fechou? Na quantia. Comecei o próximo jogo. Quanto ele vai subindo, vai multiplicando. Mano, eu tenho que retirar meu dinheiro antes do foguetinho estourar. Se o foguetinho estourar, eu perco tudo o meu dinheiro. Fechou? Então, bora lá. Eu vim que eu botei na minha porta. Ô, Sky, você voltou? E aí, princesa? Vem aqui, vem. Vem aqui. Vem aqui. Aí, ó. Fechou? Mano, a gente tá nessa rodada, hein? Rapaziada, essa aqui vai ser a rodada bônus, hein? Mano, rodada bônus na área, papai. Subindo, subindo. Mano, eu já vou retirar. Eu já vou retirar porque é a rodada bônus, eu não quero perder. Mano, 1.6 eu tiro. 1.8. Ah, tá bom. Vai, 1.2 eu tiro. Tirei. 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 Mano, ganhei dois mil reais. Mano, eu ganhei muito, rapaziada. Muito. Rapaziada, acabo de finalizar aqui, ó. Com mil reais de lucro. E a rapaziada tudo ganhou também. Eu tô finalizando o jogo da Blaze aqui com 15.350 na minha banca. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Porque, mano, o jogo da Blaze é muito massa de jogar. E lembrando pra vocês que tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender caso você tenha alguma dúvida. E pra você que ganhou dinheiro, mano, igual eu, e quer retirar, é aqui, meu parceiro. Aqui, ó. Você vai vir aqui no bonequinho, sacar. Mano, você vai colocar o seu pix aqui, ó. Colocou o seu pix? Mano, já vai cair direto na sua conta pra você fazer o que você quiser, meu irmão. É isso. Espero que você tenha gostado. E bora jogar e partiu pro vídeo. Mano, eu quero que esse vídeo fique pra história, rapaziada. Deixa muito like aí e marca o seu amigo de fazer uma viagem dessa, mano. Você sonha? Você e seu brother fazer uma viagem de moto junto pra praia? É nessa vibe, tá ligado? É nessa vibe que eu quero que vocês assistam esse vídeo. Tipo, você e seu amigo da escola sonhando juntos em viajar pra praia, tá ligado? Juntos, tá ligado? Vai ser massa. É top mesmo, Léo. Eu lembro que vocês tinham vontade um dia de descer de moto. E agora três motos igual, mano? Mano, igual, gente. Mas são três mosqueteiros. Aí, ó. Os meninos já tá tudo pronto. Você tá doido, papai? Precisa mais coisa aqui também? A gente chama. E aí, nós vai ou não vai? Só o Thiago. Só o Thiago? Nossa, nego, mano. Que viagem. Juro. Mano, nós três, que elas nem uma moto. Nós quantas vezes a gente não faz essa viagem? Era pra ser de CB1000, né? Era pra ser de CB1000. Aí nós três, todas foram embora. Foi. Você vendeu sua? Vendi pra comprar a Repsol. Ah, tá. Vendi. Ele vendeu também pra comprar a outra. Tipo, todo mundo vendeu. Todo mundo. Olha que dei a minha. Nossa, um cara muito bom mesmo, né? Olha, olha. Você deu essa pro J, né? Dei. Nossa, mano. Rapaziada, de verdade mesmo. Tô muito ansioso por essa viagem. Três motos juntos. É... A gente tá indo pra Balneário Camboriú. Pegamos a casa. Depois a gente vai descer pra Serra do Rio do Rastro. Eu nunca fui. Vai ser a primeira vez. Tô ansioso pra ir. É... O Guia Dani já foi de Porsche, né? Pra ir aí, né? Já, já, já. E aí... O Bruno não vai? O Bruno não vai. E o Coronado a gente chamou. Ele também não vai. O Renan... O Coronado não vai. Ele desistiu, Guia. Vocês botaram tanto terror nele onde que ele... O Coronado, rapaziada, vocês vão ficar sabendo. Mas eu vou dar um spoiler pra vocês. Ele comprou uma moto. E aí ele queria descer com a moto. O Chaco chegou. O Chaco chegou. Mano, vambora. E a braba que eu vou aqui, ó. Cê tá doido, meu irmão. Já vou deixar até a bicha ligando. Que eu vou colocar a minha bota. Mano, essa moto aqui vai ser incrível viajar com ela, mano. Chama, papai. Olha isso aqui, mano. Três motos dessa. Mano, indo pra Balneário Camboriú. Isso aqui é sonho, irmão. Isso aqui... Mano, cê tá doido? Vai ser muito massa. Tá ligado? Essa viagem vai ser incrível. Então partiu colocar a roupa. E, mano, vem comigo de garupa nessa viagem. Porque vai ser foda demais, irmão. Foda. E aí E aí E aí E aí E aí Rapaziada, Acabei de ver que não vou conseguir com a bota. É. Não cabe. Nossa, que gigantesco. Ela é para treio. Eu tenho uma bota ali, que acho que dá para te emprestar. Sério? Mas não é assim. É uma bota... Não, pode ser bota normal. Bota boa. Não é uma bota boa. É uma bota de chuva. Não é uma bota de chuva. Não é uma bota de chuva. Sabe por quê? É porque... Eu comprei uma bota errada, amigo. É que eu vou para Big Trail, não para esportivo igual a minha. É Big Trail essa bota aí. Eu achei que ele é de Tiger. Eu achei que ele é de Tiger. Não cabe. Eu parei de seguir o câmera aqui. Quanto você parou? Mil e duzent... Mil e seiscent. Sabe por isso aqui? Ah. Nenhuma coisa. Mas ela devolve. Dá tempo. Troca, fi. Não vai mais não. Não, mas quando você for para o Chile, isso aí vai servir. É, guarda. Uma hora você vai andar com a Tiger. Tô vendendo. Eu achei que você ia de Tiger, por isso que eu vi a bota. A roupa tá de Tiger. Tá bonita. Tá bonitona. Gostou? É nervosa. Ah, vou ter que ir de tênis. Por que a sua bota tá mais laranjarrinha a minha não? Porque a sua é velha, né? É, não foi a minha. Tem história, né? A minha não tem história. A sua é cansada. Ah, e agora? Fiquei triste, hein? Afendeu. Vai ter que ir de tênis, mano. Minha bota também é uma bota de chuva. Eu vou ter que pegar meu tênis então bom. Do Pico do Paraná aquele tênis lá. Mano, dói. Tem negócio agora. Bora ao lixo. Ai, gordo. Já mandou o Jamie lá hoje, velho. Vai lá hoje, Jamie. Troca ela pra mim. Aham. E eu ia de tênis, velho? Ah, deixa eu ir com a sua bota então. Ah, mas agora eu já tô com ela. Ah, ainda tá. É que ela tem história, né? Viado, mas de verdade mesmo. É porque eu tô com o dedão luchado, por isso que eu comprei a bota. Mas não vai desluchar por causa da bota, né? É que tá doendo. Mano, o filho daqui até lá em cima tá doendo o meu pé. Mas você não vai ficar tocando de macho, não? Tô louco, não. Am, 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 am. Expectativa, a realidade da câmera gasolina. Renato, pelo jeito vai ter um coronado indo atrás agora, hein? Ah, tô manuzói. Vou colocar um tênis. Rapaziada, eu vou pegar esse tênis aqui, ó. Que é como se fosse uma botinha, mas é tênis. Mano, o zói, eu não comprei a bota. Nossa, mano. Eu tô indo de tênis agora, rapaziada? Mano, vai ser muito mais confortável que vocês, tá? Então. Ah, tomando. Aí, rapaziada, vamos de Nike mesmo. Tentei. O Nike reina. Pô, tô pronto agora então, hein? Agora que o meu pé cabe aonde pra ficar em baixo. Bora. Bora, Léo. Bora. Bora, Charles. É isso, rapaziada. Partiu pra acessar as motos. E, mano, que Deus abençoe a nossa viagem pra praia, papai. Bora, rapaziada. Primeira parada aqui então. Bolso de gasolina. Vamos abastecer aqui as motos. Porque, né? Tô sem nada de gasolina, irmão. Os meninos, tá com o pacote. Dentro da mala, andando tanto. Vai encher o tanque, meu irmão. Bora nessa então, tanque cheio. Fechar aqui, colocar aqui, pagar a conta. Vamos ver quanto que deu aqui. R$ 81,00. O que você tá fazendo, Renato e Garçaia? Não, rapaz. Deixando o bagulho zero, né? Limpando? Chama. E aí, Bruninho. Preparado pra viagem? Vambora, papai. O Bruninho vai com a gente também. Vai com a L200 de apoio. Tá levando as malas. O que você pegou aí pra nós? Cervejinha? Cervejinha. Não, mano. Você não vai deixar tomar tudo isso aí antes, né? Não, pode beber um pouquinho. Tá, tá bom. Já. Será que pegou uma cervejinha pra nós? Cervejinha, né? Pra ir bebendo. Mano, tá calor que isso ele gosta. Tá. Bora nessa, rapaziada. É agora que vai começar, papai. Então vamos embora, rapaziada. Começou o rolê. Mano, já pega pipoca. Pede uma pizza. Mano, porque o rolê vai sentando e vai demorar pra nós chegar e eu vou gravar tudo pra vocês. Vou fazer um plug de uma hora até chegar na praia, mano. Você tá doido, mano? Vem de garupa com o pai porque hoje o dia vai ser foda, papai. Chama a ti. Bate fila da p***. Desgramado. Ele não viu. Chama. É isso, papai. Já pede uma pizza aí. Uma hora de vlog pra vocês. Mano, vem na minha garupa, mano. Vem na minha garupa, que hoje o bagulho vai ser massa. Chama. Mano, que viagem incrível, velho. Que viagem é essa? Vem na minha garupa. Uou! Só vai ser preso onde chegar em Moneário. Mano, que rolê da hora, velho. Juro. Renato Garcia. Mano. Nas antigas. Que a gente viajava junto, tá ligado? Choco Reis, mano. Tinha até que parques. Lá nas antigas. Quem lembra, mano, que nós andava de moto tudo junto. E hoje a gente conseguiu ter a mesma moto, mano. Juro. Todo mundo com a mesma moto viajando junto pra praia. Cê tá doido, velho. É um sonho, mano. O que a gente tá vivendo hoje é um sonho, pai. De verdade. Eu acho que, mano, vai marcar muito. Vai ficar pra história esse dia, velho. Quero agradecer. Cê tá doido? Quero agradecer muito, velho. Adeus. Que ele proteja a nossa viagem. Que vai ser incrível, mano. Amém. Música Rapaziadinha, a gente parou aqui pra tirar uma foto. Fotinha? Uma fotinha? Play Pabai, Play Pai Caio Ah? Sério? Chega lá sem placa, ferrou E nós para num Ou nós passamos numa borracharia E coloca Ainda bem que você viu, mano Mano, eu não rodou 20 quilômetros Eu pensei que não tinha parado para tirar uma foto Gostoso, né mano Aí rapaziada, caiu minha placa Eu guardei ela aqui, nós vamos parar num próximo posto Ou alguma numa borracharia Para ver se nós parafusamos ela de novo Primeiro perrengue Não andamos nem 20km de Londrina Minha placa ia cair, ainda bem que o Renato viu Renato olhou, mano Minha placa estava soltinha Estou andando sem placa, meu parceiro Quero ver eu pegar Vambora Agora eu vou ter que arranjar uma borracharia Ou algum posto que tenha a Tairap Para me parafusar certinho ali a placa Porque, mano, não vai dar para chegar em balneário sem placa não Eu vou ser parado pela polícia e os caras vão embaçar Então, mano Vamos arrumar isso aí um quanto antes E brigado, Renato Renato viu Foi top Se não ia perder a placa, já era Aí ia ferrar Partido, é um balneário, papai Quaseada, já faz uma hora que a gente está andando Estamos longe ainda, hein Mas está sendo massa a viagem Você está doido Uma hora depois, meu parceiro Todo mundo que falou que não ia correr Nós já está com Um consta no outro Um consta no outro Um consta no outro E aí, na pista Você tá doido, mano? Que viagem incrível, eu juro Massa demais, hein Ô, Thiago Caiu o microfone do Thiago Seu microfone Microfone O microfone do Thiago caiu Tá bem que eu vi Você tá doido Ai, ai, vou colocar uma musiquinha agora Só uma música, tá funcionando? Só música? A minha parou Rapaziada, eu tô com um capacete agora que tem música Eu até desliguei meu celular pra não comer bateria Vou ligar agora Eu desliguei, tava com pouca bateria Caralho, você já saiu o barco, hein? Saiu Bora Massa pra caralho Bora, rapaziada Vamos que vamos, meu parceiro E é assim, mano Um ajudando o outro Renato viu minha placa Eu ouvi o microfone do Thiago Senão o vídeo dele ia ficar tudo sem áudio Ele ia gravar o vídeo pro canal dele sem áudio nenhum Ele ia perder o microfone Tava voando assim, ó Olha aí no vácuo do Thiago É muito gostoso Tá no vácuo Mano, minha perna tá dando câimbra, véi Vocês acreditam? Minha perna tá, tipo, querendo ou quer... Sabe quando quer começar a câimbra? Vambora, pai Vambora Eu acho que agora a gente vai parar no posto Daqui a pouco tem que abatecer E colocar minha placa Colocar a placa aqui na barriga ainda Chama no corovão Opa, Renato tinha um posto Delice É aqui mesmo Ó a galinha Chama, papai Que eu preciso de cáperna porque vai dar câimbra Tô ficando véi Que isso Nunca tive câimbra Será que aqui tem? Chegamos na primeira parada A borracharia Chama Chama A placa aqui na minha moto Acabou de cair Você não tem uns Tairap Ou um parafuso que prega ela, não? Fechou Rapaziada, tamo colocando aqui a placa Boa, Thiago Aperta aí Então E pior que eu acabei de falar Que você tá tec pax só, tá vendo? Que é? Que você não... Tec pax? Tec pax Partei Ah não, mas você Vem, mano Tiago não perdeu a humildade, rapaziada Obrigado, Thiago Não, não É de lenda, tem que roubar um alicate Toda vez que o cara empresta, tem que perder Vambora Mano, a viagem tá indo bem Andou uma horinha, né? Uma é? Uma horinha Não, acho que menos Vai pegar 160, 180 Não, ela caiu Não, mas tá indo bem, né? O que você vai fazer, Thiago? É que tá pondo no microfone, boa Ah, pra prender, boa É isso, vamos nessa? Bora É isso, rapaziada Flaca colocada Certinho Eu só achei um pouquinho caro, mano Deu uns 200 reais Olha ali 100 reais cada porca Tá certo? É brincadeira, gente Mano, eu vou colocar um somzinho agora, hein? Ó Ixi, parou Imagina, fica legal Tchau, tchau Agora sim, moleque Agora vai de boa Irmão, obrigado, hein? Valeu Vambora, rapaziada Vamos seguir viagem Deus abençoe nosso rolê Sempre Amém Vambora Eu tô com fome Será que os moleques não querem comer, não? Ou será que não vai comer só lá em Balneário? Vambora, papai A gente tá passando aqui, ó Na primeira PRF Se a gente tiver sem placa agora, irmão Já era Ainda bem que a gente colocou a placa na hora certa Graças a Deus, deu tudo certo Mas Partiu Balneário Chama, bebê Tá dando tudo certo Os caras vão descer a serra, mano Eu acho que eu não vou conseguir acompanhar eles Mano, eu acho que eu não vou conseguir Os caras andam de moto, mano Vai muito tempo Ah, não vou É que eu vou ter que pegar as aulinhas, hein? Nossa Eles deitam muito, mano Mano, mas eu vou no meu limite, senão Ai, 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 ai Que serra gostosa Os caras já sumiram, pai Ah, não é possível, não Ah, não é possível, não Os caras vazou Amigos, a gente é os três posqueteiros, amigos Amigos Nós te enroladas Miados, o tamanho dessa curva, mano gorilla Rapaziada, é minha primeira viagem De cara é nada, tá? Então, mano Eu vou na minha, eu vou na manha Você tá doido Prefiro chegar um pouquinho mais devagar E chegar do que, né? Escorregar com a moto aí Falar que eu sou o piloto Sou o pilotão Cheguei Viado, vocês vêm correndo Parabéns, viado Eles vêm muito rápido Eles ficam esperando eu Chama, papai Pegar o óculos do Thiago, derrubou Ah, Thiago do céu Não nem vou pegar E vai que vai vir um carro ali, Zé Vai atropelar eu e o óculos Ê, Thiago Tiago, Thiago Mas o Thiago, ele consegue, véi É, deixa eu ver quem é que vai vir um carro ali, Zé É, deixa eu ver quem é que vai vir um carro ali, Zé Uou! Viado! Tá bem? Tá bem? Eu vi viado! Ô Thiago! Eu vi viado! Tá gravando! Eu gravei! Ô eu gravei viado! Gravei o CRL! Ô! Eu quase caí mano! Eu quase caí! A moto me dobrou! Ainda bem que eu faço drift! A moto ficou de lado mano! De lado! Eu freiei! 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 Derrapou! Soltei! Balançou! O Thiago subiu no RL! Nossa Senhora mano! Obrigado meu Deus! Boa pai! Mandou muito! Mandou muito! Mandou muito pai! Mandou muito! Mandou muito! Juro! Você tá doido velho! Vambora! Mano eu fiquei mais preocupado com eles que estavam na frente do que comigo tá ligado? Vou falar bem a verdade pra vocês rapaziada! O caminhoneiro mano! Nem viu! Tá ligado? Nem precisa... Ah! Mas ele fechou! Mano! Nem precisa disso mano! Juro! Nem xinga o caminhoneiro nos comentários! Mano! Ele nem viu! Ele nem sabe o que tá acontecendo! Tá ligado? Graças a Deus! Deu tudo certo! O Thiago levantou no RL mano! Você tá maluco pai! Renato também jogou pro canto! Mano! Eu vim derrapando o dedo lá de trás! Com uma marca lá atrás! Que meu amigo! A moto chegou a ficar de lado assim ó! Uh! Cê tá doido! Vambora papai! Dá um grauzinho já passar esse ó! Energia ruim! Vambora! Seguir viagem! Chama rapaziadinha! Chegamos pra abastecer vivo! Vivo chegamos né! Ah! Bateu a reserva! Ah! Passou não bateu ainda? Não! Ainda não! Vai lá bater! Ai mano! Tô cansado! Tô cansado! Nossa! O que que aconteceu ali atrás? Pô! Pra mim foi tudo de boa! Viado! Pra mim não foi não! Eu acho que eu tava... Ah viado! Cê freio! Maluco! Léo! Você viu o jeito que eu fui! Eu vi! Mano! Eu tava atrás do Thiago! Ele foi no RL! 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 Ô! Você tem que ver na minha GoPro! Eu freiei! Mano! Eu fui de lado! De lado! De lado! Eu falei! Ai! 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 Não viado! Juro! Se eu tivesse apertado frente e trás ali... Eu tinha matado ele! Não dava pra passar! Eu ia deixar com tudo! É então! Eu percebi! Olha! Se eu tivesse feito! Se eu tivesse sonhado com o Léo na praia! Na hora que ele trouxe ele! Mas foi bom! Foi bom! Foi bom! Eu falei no caminhão viado! Você não queria que eu passasse! Não! Era pra você freiar! Eu tava freando pra gente segurar! Eu quero ver! Mano! Sabe drift! E eu no drift! Mano! E eu no drift! Então! De moto! Irmão! A moto ficou de lado! Na hora que eu voltou a ver assim! Perigoso! Perdeu! Eu ia voltar! Mas vocês iam embora e me deixar pra trás! E aí caiu no meio da rua! Eu fiquei com medo de pegar e ser atrapelado! Já era! Bora! Nossa! Cara! Eu com medo! Cheio de fome! Tá! Rapaziadinha! Vai acessar uma moto! Saímos do posto! Mano! Tá um trânsito! Mais um trânsito! Acho que aconteceu alguma coisa lá na frente! Mano! Olha o tanto de caminhão! Tanto de carro! Olha esse corredor mano! Que sinistro! Cê tá louco! Olha esse corredor que tá sinistro! Juro! Cê tá maluco! Até meio de passar! Mano! Tá fininho esse hein! Mano! Que trânsito intenso! Não tá nem andando ó! Tá bem que a gente tá de moto! Os caras tá tudo fora do carro! Ah! Que não passa! Como é que não passa? Deixa eu fechar esse retrovisor aqui! Tô com medo de lá na frente ter polícia! Eles reclamar do retrovisor! Tá ligado? Mas assim a moto já fica estreitinha ó! Caramba mano! O bagulho tá... Quilômetro já de... Nossa! Tá até lá em cima! Tá nada! O Thiago tá lá na frente! Vou dar uma aceleradinha pra pegar eles! Vai dar um medo de passar aqui correndo véi! Meu Deus do céu! Mãe! Não assista esse vídeo mãe! Você tá doido! Olha os cara parou pra conversar! Opa! 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 Os caras estão com a porta aberta, meu Deus do céu Que loucura é essa, meu Deus? Nunca fui para a Palneira assim O caminhão desse abre a porta e não está morto Não, 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 não Rapaziada, não gravou, mas um caminhão caiu e pegou fogo ali Na hora que eu estava falando, não estava gravando Mas tá bom, tomara que o motorista esteja bem Rapaziada, rapaziada Rapaziada, tá ficando noite já Você tá doido? Eu acho que a gente vai chegar lá bem tarde, hein? Eu acho que a gente tá na metade do caminho agora Eu acho que a gente tá na metade do caminho agora Agora a gente vai chegar bem, bem de noite Tá escurecendo já, ó Chama Mano, fala bem melhor pra vocês Viajar com carenada Moço do céu, tô com as costas aí, a bunda doendo Minha perna tá dando câimbra Essa da esquerda aqui, ó Tipo, tá dando muita câimbra Tipo, tá ligado? Do nada eu tenho que chique a perna Porque dói muito Tem que chegar logo isso aqui Senão eu vou desistir Eu não tô aguentando não, Renato Mano, que dor que eu tô na minha perna Tá com dor? Vai chover? Não pode Não pode chover Se chover já é hora, meu parceiro Eu vou Eu vou desistir Mano, não pode chover não, velho Eu tô com o pescoço vendo A perna doendo A bunda doendo Não vejo a hora de chegar lá Tomar um banho quente E deitar na cama Você tá doido? Vambora, papai Vambora 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 Rapaziada, começou a chover, irmão Agora moeu Agora moeu Tá chovendo muito, mano Começou a chover, né? Vai chover mais aí Você tá doido? Agora, parceiro Agora a gente vai diferenciar os meninos Do homem Eu quero ser menino Eu quero voltar pra minha mãe Eu juro, mano É muito ruim andar de moto na chuva Ainda mais viagem assim, velho Nossa, eu não gosto, não Tomara que já para de chover Chovendo Rapaziada, eu tô com uma dor nas costas Que vocês não estão entendendo Eita, no chão Eu vou Mano, eu tô morrendo, cara Tô morrendo, tipo, muito morrendo Ai, viado Eu não consigo Mano, sabe por que aquela hora eu fiquei pra trás? Porque deu câmera na minha perna Eu não conseguia andar, viado Eu ia, mano, eu juro Ai, ai Mano Ai Ai Viado Viado, tô morrendo É, gente Acho que a viagem também já deu Eu vou ficar por aqui mesmo, hein É nóis tamo juntos E aí Prima ou não? Aham Pode ir lá, pode ser ou não? Só você tem que estar aqui comigo Cara, eu tô morrendo Aham Oi É nóis Viado, do nada Eu tô na pijama, eu tô morrendo Ai Ô, Thiago, você tá de porra, viado Do nada, eu tô cansado igual você Mano, não tem como a gente ia pegar uma bateria amanhã? Nossa, eu tô morrendo É o pescoço que dói, né, aqui, ó Não, não, não deixa pra conseguir baixar, viado É horrível Nossa Thiago Se você fazer massagem nas minhas costas, eu faço massagem na sua Ah, você tá bom, eu viado Ah, eu aqui Tá entendendo A dor que eu tô Ó, ó A dor aqui, ó Cara, que dor, velho Ó, eu tô morrendo Acho que vamos, ó, porque não se vai comendo Ah, eu tô morrendo 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 a chaca a chaca ele estava preparado na coluna vai viado por favor a chique do lado vai vamos passou? sim eu ia ficar pesado, mas minha perna não mexe mano, minha perna começou a dar muita câimbra Bora Isso bate Ai Falta quanto tempo Estamos chegando já? Estamos chegando? Parece que não Nós damos uma revigorada Rapaziada Essa deitadinha ai Foi bom mano Tô morrendo em cima dessa moto Olha o Thiago se mexendo Pra mexer um pouquinho o esqueleto Bora papai Já já nós vai ter nossa recompensa Já já nós chega Socorro Ai que delícia Socorro Bora rapaziada Moto abastecida Bora Thiago Já descansou? Mano Thiago tava morrendo Bora Bora Ai eu tava desistindo rapaziada Aqui tem um hotel Quase que eu falei pra não ficar aqui hoje Olha o pé Mano só não pode chover Chover vai estragar Se chover vai estragar Brincadeira Parece que já tá garoando Ai já tá garoando rapaziada Essa ali acho que vai ficar pra história hein papai Bora que falta mais 3 horas pra chegar irmão Agora vai ser só de noite Tomar um pouco mais de cuidado Mas não vamos desistir não Ou talvez sim Tá porra Tô passando buraco Eu não tô nem vendo É rapaz Não dá pra ver nada de noite Eu particularmente não gosto de andar de modo de noite É muito ruim velho Não dá pra ver nada Só tô vendo a luzinha do Thiago E a luzinha do Renato ali Vai embora Que aventura hein Meu amigo do céu Chama que esse aqui é o primeiro pedale Que nem vai pagar Ai ai Essa velocidade tá boa Não Essa velocidade tá gostosa Essa velocidade tá boa Dá pra manter Posso pagar? Ô Obrigado Ai Ó Ó Ó Ó Ó Chama papai E a gente tá indo na velocidade agora rapaziada A deles hein Tamo indo gostosinho É mais ou menos a velocidade aqui O ruim que tá muita neblina agora Tá frio pra caramba Mas tá da hora, tá da hora É experiência mano Bagulou Só lembra onde estamos indo E lembra onde estamos We can breathe underwater Chama Chama Tá garoando um pouquinho Eu acho que a lenca até embaçou um pouco Chama Rapaziada A gente encontrou o Gui Aí a gente falou que ia parar no primeiro poço que a gente vesse Pra gente comer alguma coisa Ô Zé, entra aí Zé Fica no chão não Ô Pedinte Tá passando dificuldade nego Ó Vim Vem aqui É Sabe você ver alguma ajuda? O que é? Você passou dificuldade? Não sei se você sentou aí triste Uma barrinha solitária Não é barra Vamos sentar ali dentro lá? Tem uns banquinhos Tem uns banquinhos Tem uns banquinhos Oi, tudo bom? Eu vou querer um hambúrguer desse aqui ó Esse pudim aqui é de leite condensada? Quero um pedacinho Qual o soldado mais gostoso que você tem aí? Esse aqui é de queijo? Rapaziada, pegou o pudim Bom, né? Esse ano de acordo vai ser o de Londrina É, dois de Minas Ô, vamos acontecer Três horas parou lá e até assim O trânsito lá matou O cara morreu ou não? Umas horas do povo ali Eu fui ontem pra lá também 50 quilômetros parados Olha, eu também, também Olha que desculpa Ah, aliás, você vai botar três rochas Ai, ai, ai Ai, ai Viado, a gente tá travado Tá, vamos, que tá Viado, tá Viado Ai Ai Viado Ai 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 Nossa, ai Viado Nossa Mano, já fala pra ir numa massagem lá Lá vai ter né Nossa Viado Juro Não, não vai dar pra ir mais Tá travado Viado Não, você merece dois rochas, viado Juro Juro por Deus Ai Algumas pessoas estão mal assaltadas Nossa Viado É dois rochas que eu te dei Viado Meu Deus Rapaziada Eu tava Olha Travado Mano Juro Vamos Falta 160 km Uma hora e vinte Bom, já saímos lá do posto Acabou de sair do posto Rapaziada, eu tô travado mano Nós tá tudo travado, essa moto não foi feita pra viajar não Não Olha, paga o meu Falou Falou Bora nessa então rapaziada Tamo chegando mano Falta 160 km O bom que agora parou de chover O ruim é a chuva A chuva de moto é muito perigosa Pra acelerar os carros levanta muita Aqueles pozinhos de água, tá ligado? O assalto fica molhado Fica muito perigoso, se alguém fecha não dá pra frear Vamos nessa então, já na Jatala é um boneário E macha pai Vou ouvir um chorão Minha mente nem sempre tão luta Certo me deu a voz Vocês tão ouvindo aí rapaziada? Eu coloquei um fone nem no meu capacete Eu peguei do Renan Mas ela vai voltar Do tipo de moleque que se entrega na primeira Mas melhora na segundo paraíso Na terceira ela tem força, ela tem sensibilidade Ela é guerreira, ela é uma deusa, ela é mulher de verdade Uhuuu Iamos hoje em baixo, está ali Cadê seu bicho? Uhuuu 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 Cuidado que chão Cuidado que chão Quem que inventou o que nós vimos Pra praia de moto Na chuva E agora anda? Tu tá incompreendido? Ah, anda um pouquinho Aham E aí Thiaguinho, vamos com a viagem Tá cansativa hein mano Tá cansativa né O ruim gente que quando chove é muito perigoso, tá ligado? Muito perigoso, tipo mano escorrega muito Dá medo de acelerar e escorregar Dá medo de acelerar e não dava frear Aí rapaziada Último pedágio Mano e eu odeio quando o chão tá assim ó Molhado, úmido Tá ligado? Tá frio ou bom? Ficou frio né? Último pedágio graças a Deus E a gente vai conseguir Concluir essa missão rapaziada Cê tá doido? Tô cansado Tá todo mundo morrendo Ai, falta eu acho que uma meia hora rapaziada Só isso mano, vamos nessa Eu acho que A única coisa que foi Ruim, ruim, ruim assim Foi a chuva mano Tipo de noite Não tem nem problema Mas velho, chovendo Chuva é muito ruim de moto velho Tá muito frio Minha roupa já tá toda molhada Quem salvou ali foi Ai, buraco É, quem salvou foi o Thiago Que ele tá de macacão O corpo começa a ficar tipo todo duro Tá ligado? Fica... Tipo fica... Não fica mais ágil Cê fica travado em cima da moto E os moleque já tá tudo cansado Mas vamos nessa papai Vamos nessa que Não pode desistir Chama Cê tá doido papai Ó, os moleque tá vindo já Tô enxergando nada Quando eu abaixo a viseira Tá tudo molhada Chegamos na estrada da liberdade papai Quando a gente passa nesse avan Quando a gente passa nesse avan É porque a gente já tá chegando Uhuuu Vambora Rapaziada, eu tô gravando essa parte pra vocês Pra mim assistir esse vídeo depois E ver que não foi fácil O bagulho tá tenso O olhão do futuro Essa viagem foi cansativa pra caramba, irmão Cê já foi pra balneário Cê já foi pra balneário de rabo sol Cê tá doido, não chega nunca Toma nos vai Bora, bora, bora Esqueça tudo papai E por fim E por fim, rapaziadinha Chegamos Vai, ô seu otário Foi errado, né? E aí, Briquito Tá de boa? Chegamos É trata Chegamos Nunca mais Nunca Ha, ha, ha Uau Foi bom, tchau Foi bom, viado O Thiago é muito burro, mano Eu falei Ele virou aqui Ele foi roto, seu burro Ele deixou eu falando Tá ligado Viajando um parente de uma federal E eu tinha que deixar na cidade Do nada Vou cortar aqui mesmo O dia que eu cortei a federal Tava em frente assim, ó Vixe Muito Muito Eu tô sentindo 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 Ô Guilherme, o que eu tava vendo aqui? Olha como eu vim Deixa eu ver Não, coloca aí Bota aí, bate aí Ô Leo, tá ouvindo um funkzão Dentro do capacete Boiado Chegamos então Rapaziadinha Mano, essa aqui é a casa nova A moto aqui Mano, você tá doido Aqui é a garagem E agora eu vou entrar lá Pra conhecer a casa E eu só vou voltar com vocês agora Quando a minha câmera chegar Demorou porque, mano Tô todo cansado Tenho que agradecer muito a Deus Por essa viagem Que deu tudo certo E é nóis, mano Porque, meu amigo do céu Tava massa Mas depois ficou tenso, hein Essas motos aqui Não é feito pra andar na chuva não, mano Dá medo Ela é muito forte Dá medo de escorregar Um carro entrar na frente Você frear, escorregar Dá medo de escorregar Vambora Vou conhecer essa casa aqui Linda, maravilhosa Muito bom dia, rapaziada, mano De verdade mesmo Ontem eu cheguei e capotei, mano Tava muito cansado E nem finalizei o vídeo É o seguinte Ontem como a gente chegou muito tarde Tava chovendo Não deu tempo de passar na praia E hoje A gente vai na praia Uhul Com as três Repsol, mano Olha que visão linda, papai Chegamos aqui na casa De praia Véi Tá muito, muito massa Eu não vou mostrar a casa pra vocês É o vídeo de amanhã Então, mano Não perca o próximo vídeo Porque, mano Eu vou gravar um vlogzaço pra vocês Pra ver o que a gente tá fazendo aqui em casa E quem tá na casa Porque a hora que tá Quem tá ali Oi, Voto E aí, Toninho Bom? Pô, tô saudando que eu toco da minha terra Cê viu? Massa Massa, né? Mano, de verdade mesmo A gente acabou de chegar aqui Já já a gente vai descer pra praia Vai passar ali na beira-mar, tá ligado? Ali na Atlântica Mano, vai ser lindo demais Mano, graças a Deus chegou tudo bem As motos Aí, ó, tudo sujo agora Porque ontem ainda tomou muita chuva E vambora, papai Esqueça tudo Partiu pra praia agora com as motos Porque ontem a gente só chegou aqui em Balneário, né? Agora partiu Dá um rolê bem na mar Vambora, rapaziadinha Vamos andar nas motos agora Mano, de verdade mesmo Agora sim a gente vai pra praia, irmão Porque ontem, de verdade mesmo A gente só veio na chuva, irmão Não vi nada de praia Agora sim, papai Só acelerar a moto sobe Rapaziada Rapaziada Olha só que lindo, mano O mar ali Cê tá doido, papai Chegamos na praia Com as motos, mano Graças a Deus Foi muito massa, velho Foi muito massa, velho Mano, as curvinhas que tem nesse bagulho Que louco As curvinhas aqui é muito chave, velho Olha isso aqui, mano Tudo aquilo lá não é mar, rapaziada Esqueça tudo, papai Chegamos Chegamos Olha isso, mano Que louco Ah, mano Tô indignado Juro Eu quero ver o mar Olha isso, pai Olha isso, mano Que lindo Que lindo Uou, molecada Chegamos, papai É isso Paramos, papai Chegamos É isso, pai Chegamos, irmão Chegamos Que rolê, rapaziada Tiago Que Tiago Conseguimos Não conseguiu Não conseguiu, moleque Doido Noice, mano Três, velho Você tá louco, pai Mano Só nós sabe Bruno Só nós sabe, viado Que nós chegou de moto até aqui, pai Você tá doido, pai Chegamos, mano Tô feliz Juro Ah, moleque Demais Chegamos, hein Chegamos, Gui Chegamos, Dani Massa pra caramba, velho Olha essa vista, rapaziada Caramba, velho É isso É isso, galera Amanhã eu vou mostrar a carta pra vocês Mano, é isso De verdade Mano, o Gui veio com a porte dele Mas de verdade mesmo Só vocês O Tiago E o Renato E eu Sabe o que a gente passou na estrada Mano, foi muito difícil Muito Tipo assim Eu não sei pra eles, tá ligado Mas pra mim Tipo, foi muito massa Só que igual eu falei Aquela hora Na hora que começou a chover Mano, começou a ficar muito perigoso Tá ligado E mano, de verdade mesmo Ter essa vista aqui, ó Que a gente tá tendo Depois desse sufoco todo Que a gente passou, mano É muito gratificante, tá ligado Que verdade mesmo A gente conseguiu A gente chegou com as três motos As três Repsol Mano, aqui na praia Que bagulho louco, papai Ah, me desliguei A gente tava empolgado Foi paré Você tá doido, mano? Conseguiu um charco Mano, ó Foi difícil, hein? E aí, Rê? Você foi difícil ou foi fácil? Mano, foi Sofrido igual o Chile, mano Foi sofrido, né? Foi sofrido, né? É, então Mano, foi difícil, mano Tipo, tava legal Mas depois foi difícil Sabe o fato dessas motos? Eu vou te falar a verdade mesmo Hã? Com o Chile eu tenho experiência Essa moto andou em baixa velocidade Começa a doer tudo É O bagulho dela é andar rápido É E a gente não veio tão rápido, mano Vem muito caminhão Muito... A gente, mano, pegou trânsito E depois pegou chuva Chuva, a moto escorregava toda hora É, dava, mano Eu não chegava nada Dava medo O Renato tava com uma viseira preta Se a gente estivesse indo rápido, nossa Chegaria rapidão Não, rapidão e não tava cansado É, eu também senti isso Igual quando a gente veio no começo Mas depois veio trânsito, veio chuva, veio tudo Mas enfim, mano Bem gratificante chegar nesse final, tá ligado? E é isso, eu vou deixando esse vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado desse vlogzão Apesar do quase acidente Deu tudo certo no final E é isso, mano Beijão no coração de vocês Valeu, falou aí Tchau